Para fazer chili, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 500 gramas de carne moída 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 1 pimentão verde picado 1 lata de tomate pelado 1 lata de feijão vermelho 1 colher de sopa de cominho em pó 1 colher de sopa de páprica doce 1 colher de chá de pimenta caiena 1 sal e pimenta a gosto 2 azeite Para preparar o chili, siga os seguintes passos. Em uma panela grande, aqueça um pouco de azeite em fogo médio-alto. Adicione a carne moída e cozinhe até que fique dourada. Adicione a cebola, o alho e o pimentão verde e cozinhe por mais alguns minutos, até que os vegetais estejam macios. Adicione o tomate pelado e amasse-o com um garfo. Adicione o cominho em pó, a páprica doce, a pimenta caiena, o sal e a pimenta a gosto. Misture bem. Adicione o feijão vermelho e misture novamente. Deixe o chili cozinhar em fogo baixo por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente. Sirva o chili quente, acompanhado de arroz branco ou tortilhas de milho. E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal. Abaixo na descrição tem nossas redes sociais. Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo. Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.